Mas bota ela pra mamar Mas é ruim não marca a toca Depois chega emocionado E pede pra beijar na boca Depois quer contar vantagem Falando que é o pegador Ai eu vou ter que zoar E aí gurizada Antes de começar tudo Já vai lá, mete o like Se inscreve no canal Deixa o comentário E é nóis E aí galera Cheguei aqui na casa do Guilherme Como sempre Vai ir junto com o meu Comer lá o Como é que é o nome? A taça, taça de chocolate Dizem Lá que Quem come a segunda taça A segunda é de graça Vamos ver né Se é tanta coisa assim E diz também que é muito top Olha ali Quem tá vindo Olha ali Ah viado Aí ó Chegou a bugar a mente do guri Dá um oi Dá um oi pra gurizada Aqui ó Do canal Tá louco Empurra pro lado aí Tu achou que não ia Não ia filmar ali A gente comendo duas taças Do bagulho e ganhando a segunda grátis Ó meu não te preocupa Não é competição Não, hoje não é competição É só um vlog ali Um vlogzinho normal E vamos dá-lhe É nóis Tá aí meu Não vai querer aparecer no vídeo Caralho Ó mas por isso que o pessoal Viu de chato Chegamos aqui no lugar Guzada Aqui no centro de Biamão Centro de Biamão Cidade top Pra caralho Vai ser roubado aí Quem é que vai roubar Um monstro desse tamanho Caralho Andando na rua aqui Ah tá louco Esse é a prova de bala Esse povo Aí 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 moço Ah Obrigado no meu leitão Tudo aí Tudo aí Zé Gereza Oi Oi Gereza Oi Como é que tá Tudo legal Gereza 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 A gente vai fazer uma filmagem aí Comendo uma taça de xabalac Não, não, não Ah tá Ah não É mesmo Claro Desafiei aqui ó Hoje vai comer Vai comer ou não vai Ai Raul meu Ele me desafiou Pra uns negócios ali Para de me gravar Ele me beija E eu começo a ler É foto É foto Não é foto Não é foto Não é entrevista Ah tu viu Essa aí também Ah esse Guilherme aí É muito amador Ah Raul fica aqui meu Dá pra ver Ah aí ó tem luz ali Ó certinho Bombando Ai colega que é dessa taça É doce mesmo O cara falou Que é violenta de doce É e diz que se comer a segunda É de graça Não Ela falou que se comer a segunda Não paga Certo né Tira né Pra eles é a quarta De graça Vai Então fodeu a barca A quarta Ó taças brinde É a maior de todas Que eu te falei Meu ó brinde é essa pequenininha aqui ó Tinha um pão Ah tá Não pensei que era essa Vinha todas essas de brinde aqui Vem ver o maior que tiver aí que a gente vai comer isso aí Vamos ver qual é que é dessa taça aí A hora é assim ó É essa submarino ice aqui tá ligado Só que aí tu monta ela como tu quer Ah foder Saca Aqui ó Aí você tá me falando como é que quer E eu vou montando aí ó Pouco de tudo Monta aí Tu comeu pizza né Você comeu pizza? É Hoje? Agora é bom que tu não comeu? É que hoje tá baixinho Meu ó Hoje o Vasco agora é bom Ah tá Não eu entendi que tu tinha jeito pizza Um bagulho assim Não tu tava comendo pizza Não eu não comia pizza meu Eu nem ia fazer lixo meu Qual que é bom que eu ia comer nutella? Tira Nutella é bom pra caralho né Ah que eu comi tava divino Ah nutella então Vamos pegar uma nutella aqui Confete Claro Escolha aí tipo assim Nutella com confete Ou com leitininho Bota leitininho meu Deve ficar bom pra caralho Não vê se é que é a proteína meu Não Não porque leitininho Disseram que é bom no gosto Bota óleo Deve botar os pedaços de óleo na mão Tá mas eu nutella com óleo Daí não tem como É Muito doce Ah eu também quero se der pra botar Não mas não dá pra botar nutella com óleo Não dá pra fazer nutella com óleo com É eu quero nutella e óleo Ah vamos nutella com Ah era ouro né Nutella com óleo Vai louca Se eu tô ali tu deu uma coisa Segura né nutella com óleo Dá pra fazer Sim dá né Ah então fechou Personalizado E ainda porque vai sorvete dentro da nutella com óleo Tá e sorvete cara Tá nutella com óleo pros dois Sorvete é aquele padrão chocolate É eu também vou querer Ah meu é duas taças ou é um urso Não é duas É duas É uma pra cada um Olha ele e o Guilherme é legal Ah não daí é muito bem Um amorzinho que eu vou dividir com ele Traz a vela junto aí também Não sei com vela esse negócio Não o cara é suave Eu não quero essa grana de hoje Ah não que eu quero a faixa de praça Hambúrguer? É eu vou querer o hambúrguer também O normal aquele aqui Esse aqui Gormir com fritas Não mas tu vai esperar eu comer né o hambúrguer pra depois comer a taça comigo né Eu falei meu sorvete ruim né É? Tá então vê o hambúrguer antes Tão grisada Vou acabar comendo o hambúrguer antes Vamos ver como é que é Olha aqui o tamanho Não Olha o tamanho da ta cabeça Olha ai Olha isso aqui Quem é que eu fui arranjar essa criatura? Que droga gente Quem passa né Guilherme? Bah Bah tu já foi no canal dele? Bonito Ô meu pode comentar lá Os loucos tão chamando o Guilherme chato pra caralho lá no meu canal Eles tão dizendo Bah arruma uns amigos melhores que isso aí é muito chato Ele lança a câmera toda hora Bah Ah tem que ser Tem que fazer um vlogzinho Eu já ganhei 6 dólares meu Ganhei 6 dólares Ah ta bom Grisada Ta chegando meu Olha ai Tamanho do bagulho Caralho Vê se ta dando foco ali Olha isso aqui Porra Dá pra dar um check in ai Calma ai Calma ai Ai tem que pegar a minha sim cara Com prazo sem a minha sim Vai comigo pode Sim né Aí é fuder Olha quer uma batata ai Não eu quero só Não eu quero só Vê Vai que de açúcar Então Então sal Aqui Olha Olha o risado Tá com um braço grande assim Tem que comer isso aqui ó Tá meu Que papo é esse que o Guilherme veio ai Não comeu nada meu Que papo é esse que o Guilherme veio ai não comeu nada meu Dizem que ele veio ai um dia numa festinha e não comeu nada Não comeu Não comeu Não comeu Não quis tomar nem nada Não é que assim ó Tinha aquele de viado que eu tomava Não é que Não é que Tá virando pizza meu Não é que Tá virando pizza meu Mas assim ó Eu tinha comprado um coach online meu Daí eu tava seguindo o bagulho Daí agora eu tô desligado Era meu aniversário até acho né Não comeu nada Não comeu Tomeu Tu não bebe nunca 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 Bah Faz sempre que não bebeu É que eu É que eu bebia Não é que eu bebia pra outros fins assim Tá ligado Na festinha e tal Daí eu nunca mais bebia Ah Tinha um cliente pro Guilherme Adivinha quem? Eu sou o Douglas Você não é o Douglas Ah Essa ai eu não fugi Esse aqui só me dá uma roubada Vá Só uma frada Eu não posso falar isso no vídeo Mas é um cliente Galera Não usem maionese Porque tem muita gordura saturada Então vocês não podem comer isso Vai estragar o shape de vocês Entendeu? Não comam isso aqui Mas tu já arrependeu né De comprar esse Injustice Isso ai né Por que? Porque tu apanhou tipo bicho Tipo eu não tinha jogado ainda Ele jogou mortal né Eu não só joguei com ele Ele chegou lá em casa Não o bagulho é tipo mortal Não os combos ali Ele pegou um cara que não sabe atirar E a gente não sabe defender Não sabe depender Não sabe depender Não sabe depender Não sabe depender Não sabe apoiar Não, não vem Ah só na camisetinha aqui né meu Pé de olho e Pum Não isso daqui Dá uma pausa Perta todos os botões Joutu Ele errava e dava pausa no vídeo Ele errava todos os botões Ele estava botando e o Guilherme voltar Deu coisa? Eu estava ganhando e dava pausa de jurada Daí ele virava o Joutuinho Caralho Aí ó Não Pega essa Filma aí o bagulho Deixa pra mim então Olha o tamanho do negócio Caralho Achei que é uma foto Monstruoso Caralho É uma barrua A mim sim Ô meu Como é que eu vou te marcar no Eu vou tirar uma foto mas Tô com medo de te marcar no Instagram O pessoal acha que a gente é viado Mano Olha isso aqui Caralho Posta a foto comigo no Instagram E o pessoal vai fazer Olha o tamanho desse bagulho Olha só Minha cabeça do lado do bagulho Olha ó Dá aqui e volta ó Caralho Olha isso aí Tá ficando Aí pô Bota aí Bota aí Bota aí Bota aí Bota aí Pera aí Bota 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 aí Tu vai dizer que tá com um corpinho né Tudo mentiroso Aí ó Bota assim A legenda muito bem acompanhado Ah, vamos dar! É um negócio de brincadeira de campeãozinho. E eu não consigo girar o troço, né? Já tá dando ele ali no... Hum, limão! É bom, né? Usa aqui pra ganhar de fora. Comei isso aí. Quando vê as gurinhas comendo, eu vou levar a barana, tá sério? Achei que eles não inventaram, tá ligado? Júlia! Tá ligado, né? Bileirovo... As pernas loucas, né? Tá. As magrinhas enganam a pula, né? É, mas... Mas é que daí a gente só come nesse dia, entendeu? Se não come essa banda toda. Já que eu não sei se eu comeria doente. Cuidado. Mas é que tem muito vidro aqui. Bah, depois daquele hambúrguer, eu não consigo. Não corre. É, eu também acho que o hambúrguer é pesadinho. Também é. Bem pesadinho. Deixa eu gostar, é um animal. Não, mas não. Quanto esquilo de pedra? Tô com 95. Ainda perdi um esquilo agora esses últimos dias. Eu tava com 98. Cabrinho, como é que foi? É, meu plano era seco. Vai dar ou... A pior é que eu tô no seco. Tem água? Seu livro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, então, meu, o que tu tem que falar? Não, bota ali. Hã? Bota ali. Eu vou botar aqui que pega o nosso tudo, ó. Pode falar. Tu desligou a câmera, né? Mas assim, ó. Não, tá filmando ali, ó. Ele tentou fugir do desafio. O Felipe aqui, ó, dono do estabelecimento, ofereceu mais uma taça pra ele. Como é que é? Tu meteu um hambúrguer naquela taça ali. E aí é o seguinte, ó, se comer outra taça, não paga a próxima. Não paga a próxima, Brizão. Não paga a próxima. Será que vai? Tu comer tudo, ó. E ainda ele me deixou dar uma cagada ali no banheiro dele. Tem que lamber na volta da taça ali, ó, que nem da noninha sem colher depois, ó. É que hoje não é desafio, né, Brizão. Então, o ganha ou paga. É assim, é tudo ou nada. É o seguinte, aqui, ó. Se comer mais seis picoré que a gente bota nas taças, ela não paga os picoré. Não vai, não vai. É tudo ou nada, ou paga, ou risada. Não, olha o tamanho do bagulho. Olha isso aqui. Caralho, olha o tamanho do negócio. Não vai, de jeito nenhum, olha só. Bah. A merda já é naquela hora, sou certo, hein. Ah, mas você queria do Guilherme, né? O Guilherme caga preto, viu? Então, arregou. Parece cardápio aqui. Agora fala assim, sou arregão, fala. Ah, meu, fala, não fala, não, vai, fala. Mas tu vai falar pelo futebol americano lá, que não perdeu? Que eu perdi, não perdi pelo futebol americano. Eu te, o meu cego foi bem mais bonito. Ah, que bonito, eu te peguei pela das costas, meu, do bagulho. Pega o futebol ali, se pega o bagulho. Tá aí, meu. Ah, eu não sei de técnica, tu falou pro... Tem que falar, sou arregão, fala ali. Minha, não, não vou falar nada. Vai, fala assim. Olha, tu sabe o que pode ditar seu palé, eu vou cortar depois. É o Douglas e o Felipe Henrique. Bah, pior, esqueci de chamar o viado do Douglas. Ele queria, ele queria porque queria participar da próxima competição. Ah, mas hoje não foi, né? Bah, 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 bah. Mas o Guilherme vai editar, imagina? As partes que comprometem o cara. Tá corta. O Guilherme quis editar junto o último vídeo, né? Pra não fuder ele tanto, assim. Que nem ia botar ele só, ele só correndo no vídeo, assim, tudo aí. E não me dando nenhum teco. Ele ia, ele ia... Ele ia só zoar, tá ligado? Ele ia gozar nada, Miguel. Eu vou jogar no futebol americano, ele só corrida de capacete. E só a mesma derrubada que deu, o Guilherme, né? As dele, ele ia botar. Mil, ganhei, grisada. Sou campeão. Ah, o Guilherme, eu achei que não ia ter tempo que o meu mais ficou. Bate, olha. Não, olha a tacinha dele ali, ó. Não, 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 não tem nada aqui, ó. Ah, o Guilherme, é o seguinte, ó. Não, cara. Pra câmera ali, ó. Termina de comer isso aí bem comido. Só regão. Meu Deus, já falei, já. Não, 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 pera aí. Se tu comer um hambúrguer, tu não paga o hambúrguer. Não, pera aí. Ah, aí vai igualar lá com o Felipe, entendeu? Né? Já lá. Ah, tu já falou, né? Só regão ali pra câmera. Não, 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 pera aí. Tá, então olha pra câmera. Ó, tira uma foto nossa aqui. Assim, ó. Vai ter que dar um double biceps. Tipo, comer é um bagulho mais ou menos, né? Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Tira uma foto aqui. Fudei. Aquelas assim, ó. Que tem que pegar o... Pega aí, Felipe. Tem que aparecer no meu tamanho. Pega aí, meu. Pega aí, meu. Pega aí, meu. Pega aí. Não aparece, Felipe. Não aparece. É que tá meio estranho. Tá certo? Deixa eu ver. Parece que tá nozul. Arrumei. Ah, né, que tá outro bagulho. Ou dá uma juntada, mas... Não, não, agora tá certo. Não, não, nada de se juntar. Tá, meu bem. Nada de se juntar com o Guilherme. Aí, ó. E agora sim. A gente tá muito feliz de fazer isso na TV aberta. Pega aí. Pega aí. Parabéns, parabéns. O que é isso? Tá gravando, você pô. Tá gravando, tá gravando. Tá gravando, tá gravando. Tá gravando, tá gravando, tá gravando a coxa. Pô, sério, olha aqui. Apareceu isso aqui uma vez, duas vezes. O que é isso? Isso aí é zoom. É que ele tem duas lentes. Uma é mais próxima. Tá, 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 tá. Vai dar uns congurus aí, né? Deixa eu ir cobrindo o meu último pedaço. Meu Deus. É acho que tirei. Mas eles estão conversando, eu de boa, os caras cagando. Ah, de boa? Aham. É. Só que tá de manguinha comprida. Muito legal, está bom. Ah, eu me tiro esse bagulho aí. Olha o Felipe lá. Tá te fudendo, né? Pega o sol, faz boa. Olha, dá pra pedir o próximo aí ou não? Aí. Aí, viu? Pedi o próximo? Não. Não. Eu faço o meu shake, aí vocês tomam juntos e aí você vai pagar. Bah! Dois canudinhos no copo. Que vem o da massinha do cachorrinho. Desnobelheirado ali, sabe? Chegou a foto na página. Bota no vídeo ali, ó. Se tu comer uma cascata de chocolate, ele não paga agora. Com a cascatinha aquela ali, ó. Que é da parede ali. Eu vou cagar um pote de Nutella inteiro. Não, não é bom? É também uma artes cheddar, né? Bah, ô, sério. A artes cheddar. Eu acho que vocês tinham que parar de falar de que não gostam. Sabam que nem estou comendo. E aí, Anson. Aqui é... Francisco Ferreira Filho, número 21, centro de Viamão. Aí. Centro de Viamão, gurizada. É nóis. Será isso o desafio. E até a próxima. Falou! Tchau. 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 Tchau.